A pedra! Vem-se embora! Dois fugitivos! Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rumo Só vou descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Vem! Vem! Você vim me buscar Somando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Meu pecado até o pescoço Eu nasci pra ser segredo de ninguém Mas cansei É o fim de nós dois dois então Se eu vim me buscar Se amando tão lindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o rio E é na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dos fugitivos Que é alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Se eu vim me buscar Se amando tão lindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o rio E é na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dos fugitivos Que é alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Que é alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Rapaz! Vamos aplaudir! Vamos! Tomando a minha água! Minha água geladinha!